Essa foi uma reunião bastante importante, eu diria para os consumidores que estão atentos a todos os movimentos em relação aos serviços que envolvem a Copa do Mundo. Nós aproveitamos uma reunião que já estava pré-agendada com os presidentes das companhias aéreas, que traria uma temática mais ampla de proteção ao consumidor no transporte aéreo, e acabou que a reunião teve que incluir o tema dos preços, que é exatamente o tema que repercutiu bastante nos últimos dias. O que é importante comentar com vocês? Estiveram presentes os quatro presidentes das quatro principais aéreas que atuam no Brasil, Azul, Gol, TAM e Avianca. Está aqui comigo o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABA, que vai falar para vocês um pouco do ponto de vista do mercado aéreo, o Marcelo Guaranis, que é o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil. Do ponto de vista dos consumidores, me parece que foi um avanço a reunião. Nós estabelecemos de uma maneira muito acordada, entre todos os participantes, estava o Ministério do Turismo, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Esporte, Embratur. Acordamos primeiro que será feita uma intensificação no monitoramento da comercialização de passagens aéreas, que é um monitoramento que a ANAC já vem fazendo, mas o Marcelo pode detalhar para vocês. Ele vai fazer uma intensificação. Por quê? Porque um outro ponto bastante comentado ao longo da nossa duradoura reunião foi que grande parte das rotas ou a malha aérea que envolve a Copa do Mundo especificamente ainda não está definida. Por quê? Porque ainda se aguarda o sorteio das chaves dos jogos. Então, não sabemos ainda onde vai jogar a Itália, onde vai jogar a Espanha. E isso é importante. A partir do momento que essa informação for pública e nós tivermos acesso, vai se discutir uma readequação da malha aérea e isso vai criar para nós uma nova obrigação, que é de voltar a sentar e a conversar a partir, não de hipóteses, mas aí sim de rotas definidas. Segundo ponto que eu acho importante em relação às rotas e malhas, nós temos uma preocupação na Secretaria Nacional do Consumidor, não só com o consumidor que está se locomovendo em função da Copa, porque nós temos também uma preocupação que é um mês de férias e que vários brasileiros estarão, aqueles que não vão acompanhar a Copa do Mundo, nem todos têm esse objetivo, que também estarão se deslocando pelo país. Então, foi colocado por parte da Secretaria e para as empresas aéreas, a preocupação com essa reacomodação que eventualmente terá que acontecer por conta da mudança da malha aérea de garantir os direitos desse consumidor. A informação da mudança, no caso, o dever de assistência, em caso de, de fato, ser necessário esse cuidado. Uma outra informação em relação à malha aérea, houve um compromisso, e acho que o Eduardo vai falar disso com mais precisão, de que, tão logo os sorteios das chaves sejam feitas, as empresas aéreas se comprometeram, num prazo rápido de 15 dias, apresentar para o órgão regulador as solicitações de modificação da malha e das suas rotas. Há uma flexibilização permanente que acontece, mas, no caso da Copa do Mundo, isso vai envolver toda a malha aérea, porque são 12 cidades, sedes, fora as cidades que estão sendo chamadas de cidades, suportes ou apoio, e fora o fluxo aéreo natural e normal. Também, chegamos a um acordo de que, solicitamos isso às empresas aéreas, e vamos solicitar a todos que comercializam passagens aéreas, que essas informações sejam dadas com muita clareza para o consumidor. Então, houve um compromisso das companhias aéreas em apresentar para nós, até na próxima terça-feira, uma informação que vai constar de todos os sites das companhias aéreas sobre essa excepcionalidade que vai acontecer durante o período da Copa. Porque é importante que, na hora que se for comprar uma passagem aérea, ou verificar os custos, se tenha uma informação muito acurada, muito precisa de que aquelas informações ainda não são as definitivas. Por quê? Porque pode ser que sejam disponibilizados mais voos para aquela região, para aquela cidade. E isso vai influenciar seguramente nos preços que serão comercializados. Claro que a nossa preocupação foi amplamente colocada durante toda a reunião, de que o governo tem trabalhado fortemente para que qualquer eventual abuso seja coibido. Mas, eu acho que, nesse primeiro momento, diante dos compromissos apresentados pelas empresas, ali na reunião, diante de todos os representantes do governo, nós esperamos que haja um bom pacto entre todos os envolvidos e nós tenhamos, assim, uma informação muito clara, preços justos e, dentro dessa dinâmica da Copa do Mundo, um consumidor bem atendido no transporte aéreo. Enfim, as minhas palavras são essas. E aí, eu acho que é importante abrir para o Marcelo e também para o Eduardo, para que ele possa fazer as impressões e abrir para as perguntas. Muito rapidamente, senhoras e senhores, que a Juliana resumiu bem o que foi tratado na reunião. A gente, diante de todas as preocupações com o preço, já está fazendo monitoramento dos preços que vão ser comercializados para a Copa do Mundo. Esse já é um monitoramento que a ANAC faz sistematicamente, mas, para a Copa, nós vamos intensificar todo esse monitoramento. O que já apuramos é que, até agora, foram vendidos menos de 0,1% dos bilhetes para o período. Então, é muito pouco mesmo que corrobora a informação que a Juliana já deu, de que precisamos, os voos ainda vão ser ofertados, os voos ainda vão ser comercializados, porque precisamos das informações completas da Copa. As empresas aéreas se comprometeram a entregar os pedidos de novos voos, a nova malha, logo após o sorteio, ou seja, em 15 dias depois. Esses voos vão sendo aprovados. E, na sequência, já começam a ser aprovados pela ANAC. A gente já perceberá os efeitos de novas ofertas a partir de janeiro. Bom, nós vamos trabalhar junto dos demais órgãos de governo. A ANAC e a Senacom trabalham juntos já há um bom tempo para monitorar e coibir qualquer abuso que venha a ocorrer. Mas a nossa intenção é de fazer com que esse sistema funcione bem. Também estamos conversando com todas as empresas para analisar como vai ser ofertado esse serviço e qual o planejamento que está sendo apresentado. Assumir o compromisso de público de atender toda a demanda para a Copa do Mundo, de transportar todas as pessoas com qualidade dentro das regras de atenção ao consumidor e sob as regras e pactos de precificação que foram colocados aqui, conforme já explicitado. Acho que há três compromissos aqui colocados, bastante importantes, e quero aqui reafirmar a nossa adesão a eles. A primeira, a ANAC, que recebe todos os nossos preços efetivamente praticados, passará a acompanhá-los em prazos mais reduzidos, não apenas depois de praticados, mas fará o monitoramento antecipado deles para que a gente possa fazer, enfim, os debates necessários. Segundo, saindo o sorteio, como disse a secretária Juliana, nós esperamos muito rapidamente estar com as malhas novas publicadas. E terceiro, nós na terça-feira vamos enviar aqui para a Senacom a nossa proposta de uma informação. Só para deixar isso claro, a informação não vai estar terça-feira nos sites das empresas. Quando ela falou, eu vi alguém digitando rápido aí. Na terça-feira, nós vamos mandar para cá nossa proposta de que informação a gente tem que ter e de que forma. Porque a Senacom precisa avaliar conosco se essa é a maneira mais adequada de colocá-la. Enviaremos para cá, aprovado, vamos ter um prazo aí bem rápido também, para colocar isso no site. Essas são as primeiras três questões pactuadas entre nós. Acho importante deixar aqui bem claro que na medida em que sentimos um propósito bastante firme do governo em garantir os mesmos objetivos que nós temos, que é fazer uma Copa de Qualidade, com atenção a todos, com todas as garantias aos consumidores, nós estamos na mesma página. Por quê? Porque nós consideramos que o maior patrimônio que nós temos são 100 milhões de passageiros transportados ao longo do último ano. Nós temos que cuidar desses passageiros, isso é nossa tarefa. É nos nossos aviões que eles viajam. E a evolução desse mercado, relembro a vocês que vêm cobrindo a aviação há muito tempo, nós nos propomos a dobrar esse volume em oito anos. A Copa é uma etapa importante, a Olimpíada será outra etapa importante, mas é ao longo dos próximos anos que nós queremos construir um cenário de dobrar esses passageiros. Para isso, estar num processo de diálogo permanente com todos os agentes envolvidos, ANAC, SAC, Senacom, Infraero, Fazenda, enfim, todos os ministérios e unidades que se relacionam conosco em políticas, programas, regras e infraestrutura é fundamental. Então, nós concluímos essa reunião entendendo que é a primeira, devemos ter outras, inclusive, porque a partir de agora nós estamos num processo de debate e diálogo permanente que tende a revelar e a mostrar novas questões, enfim, ao longo das próximas semanas. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri